OI TURMA! Falta cacá, clica, curtir, ficar de boa E quando eu chego no Pará, me sinto bem OI TURMA! Bora turma, bora falar Resumir rapidinho pra vocês Esse jogo do Palmeiras, o Palmeiras acabou de ganhar aí no Mirasol E está classificado pra fase de mata-mata E automaticamente deu uma mão pro Corinthians, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho Taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu gostosinho, que é importante pro crescimento do canal Tá certo, mano? Taca o dedão no like aí Deixa o seu gostosinho, que é importante pro crescimento do canal O Palmeiras venceu, então O Palmeiras venceu 3x0, 3x1 o Mirasol Que é um time bom, viu, mano? Muito bem montado o Mirasol O Mirasol que também disputou pra subir pra Serie A do Brasileirão O ano passado, tá certo? O Mirasol que saiu vencendo 1x0, poderia ter aberto ou abrido? Poderia ter aberto, né? Poderia ter aberto o placar 2x0, o Everton salvou o Palmeiras Aí não fez 2x0 Aí logo em seguida o Aníbal Moreno Empatou o jogo Bom de bola esse volante, hein? Muito bom de bola esse volante Joga demais Já é titular do time, já Não tem... E outra, o Palmeiras tem 3 bolantaço, né? Aníbal Moreno, Zé Rafael, Reixir de Rios O Abel Ferreira Bom como é Deu um jeito de botar os 3x0 pra jogar E tá dando muito certo Certo, mano? E o jogo continuou... Quando tava 1x1, o jogo continuou ainda Pegado tudo O Mirasol teve chance De fazer o segundo gol ainda Aí o Everton catou Fez uma outra defesa Foi no primeiro ou no segundo tempo? Agora eu não lembro Acho que foi no primeiro tempo No segundo tempo O Everton catou a bola Uma falta, mas ela ia pra fora Não foi? Acho que foi Eu não lembro mais Mas foi Mas o Palmeiras Aí depois do Palmeiras No primeiro tempo eu achei o jogo Bem equilibrado Achei o jogo bem equilibrado No primeiro tempo No segundo tempo achei que o Palmeiras Foi melhor Mas o Mirasol É um time bom Tá certo? Mano, aí o Palmeiras Virou com o Veiga de pênalti Um pênalti infantil Do zagueiro Do Mirasol Deu um pontapé No Flaco Lopes Aí depois O Breno Lopes Fez o terceiro gol O Breno Lopes Que ele é aquele cara Ele é um cara Importante pro Palmeiras Porque, mano Se você botar o Breno Lopes Do Corinthians da vida No São Paulo Às vezes até Agora o São Paulo Tá arrumado Tudo Ele poderia ser um reserva Bom pro Calé Né Se eu botar ele num Vasco Num time desarrumado Ele quase que foi pro Vasco Tá certo? Não sei se daria certo não, mano Ele quase foi pro Vasco Ele dá muito certo Do Palmeiras Até quando ele joga Titular Porque é um time Muito arrumado Treinador muito bom, mano Quando você tem Um time muito arrumado Que é o Palmeiras Que é o melhor do Brasil Com treinador top Os Bagri Também joga bem Tem Bagri Que o cara é tão ruim Que daí não dá certo Navarro Antoesta Esses caras que não deu certo No Palmeiras Merentiel Nem acho Merentiel Seja Bagri Aquele Tabata Esses caras não deu certo Mas tem uns que dá certo O Breno Lopes É um que deu certo O Flaco Lopes Muita gente estava achando Que é um Bagri Mas me parece Que não é não Né? Ele estava fazendo gol Todo jogo Acho que Ele estava fazendo Um monte de gol seguida E hoje Que ele não fez E queria fazer, né? E queria fazer Ele Desculpa Desculpa Opa Peraí Vou tomar aqui Tá louco O Flaco Lopes Queria fazer o gol Hoje No segundo gol Do Palmeiras Que foi de pênalti Ele sofreu o pênalti Ele pegou a bola Pra bater Aí depois o Hendrick Foi e pegou a bola dele Pra bater Aí depois o Veiga Pegou a bola pra bater E é isso mesmo Tem que fazer Até falei no Riato Que já já eu mostro o Riato Pra vocês Já já sai Irmão Se o cobrador oficial Do time Tá no jogo Quem tem que bater É ele O cobrador do time O cobrador oficial Do time Só não vai bater pênalti Se o jogo Já estiver definido Se tiver 4x0 Pro Palmeiras Se tiver um Acho que nem se tiver 3x0 Viu mano A partir de 4 gols Diferença Aí pode deixar Outro jogo O cobrador bater Se não Sempre tem que bater O cobrador oficial O Veiga pegou a bola E bateu E o Abel Ferreira Além do Fláculo Tá fazendo O Breno Lopes Ele acabou de entrar Ele e o Rony entrou Sobrou a bola pra ele Com o Rafael O Zé Rafael cabeceou No contra-ataque Saiu na corrida E fez o gol O Breno Lopes Fez gol de título De Libertadores Então o Queironão É um cara muito importante Pro Palmeiras No ano passado Ele foi importante Pro título do brasileiro Né Que ele fez até o gol Lá O possível gol do título Foi aquele gol Contra o Fluminense Que o Palmeiras ganhou De 1x0 2x0 Ele fez um dos gols Né E essa vitória do Palmeiras Acabou ajudando O Corinthians Tá certo Minha assaltando O grupo do Corinthians E o Palmeiras venceu E acabou Favorecendo O Corinthians Eu acho que se o Corinthians Venceu os 3 jogos dele Eu acho que o Corinthians Classifica Viu O São Paulo Por exemplo Pode ajudar o Corinthians Também O São Paulo Pega a Inter de Limeira Semana que vem Que tá no grupo do Corinthians O São Paulo tem que ajudar Ele mesmo Porque a rodada Foi ruim pro São Paulo O São Bernardo Tem que ganhar Do Santos amanhã E o O Novo Horizontino Hoje ganhou Então o Novo Horizontino Foi pra 18 pontos Se o São Bernardo Ganhar o Santos Ele vai pra 18 O São Paulo Pega o Guarani O São Paulo tem que ganhar Pra ficar na cola E o São Paulo Pega o Palmeiras Né véi Aí já pega o Palmeiras Classificado Pega no Murubi O Palmeiras O Palmeiras Na goela Do São Paulo Jogadorzado do São Paulo Falando do Palmeiras Semana inteira De novo Aí o Calera Essa semana Falou do Palmeiras O Palmeiras vai vir louco Querendo eliminar O São Paulo O Paulista No Murubi Era bom já chegar Contra o Palmeiras Vai ter dois jogos Antes do Palmeiras Guarani e Inter De Limeira Acho que o jogo Contra o Palmeiras É no final de semana Que vem É isso mesmo Porque o São Paulo Pega o Guarani Hoje A Inter De Limeira No meio de semana E o Palmeiras No domingo É isso mesmo O São Paulo Pega o Palmeiras No outro final de semana Então era bom O São Paulo Ganhar do Guarani E do Ituano E da Inter De Limeira Para chegar Contra o Palmeiras Até um empate Talvez ser bom Tá certo O Palmeiras Está sempre Querendo ganhar Do São Paulo E o Palmeiras Já está classificado É um time Eu acho O time Mais bem treinado Do Brasil Os caras Tomam gol Não se apavora Tudo E o Palmeiras Tomou Saiu perdendo De um a zero Tudo Mas daí Depois que empatou Depois que o Palmeiras Empatou O Mirasol Teve acho que Duas, três chances Mas sempre teve O jogo Sob controle E é um time Muito preparado Eu acho que Se a Leila Pereira Outra coisa A Leila Pereira Até falou Que o Palmeiras Tem que dar Graças a Deus Ter Barueri Se esse jogo Do Palmeiras É no Murumbi Lota mais que hoje Parece que A Leila Barueri Contra o Corinthians Estava lotado Tinha mais de 30 mil palmeirenses Mas quando não é clássico Quando é jogo Esse pequeno Parece que ela nunca Está lotada No Barueri Se esse jogo Do Palmeiras Hoje é em Ribeirão Preto Presidente Prudente No interiorzão Mesmo de São Paulo Ia lotar muito mais Ela falou Ela falou que o Palmeiras Tem que dar Graças a Deus De ter Barueri Para jogar Jogando na cara Que o Barueri Agora é campo Da Da Crefisa Tinha Leila O Palmeiras Tem que jogar No Allianz Parque O Palmeiras Tem que jogar Sempre no Allianz Parque Lá é o campo Do Palmeiras Se arrumar Gramado Essas coisas Tem que arrumar No final do ano Onde não atrapalha O clube Já era para o Palmeiras Ter arrumado No final do ano Porque o Abel Falou Nas finais Do campeonato brasileiro O Abel Estava dando entrevista Falando Esse gramado Tem que ser trocado Tem que ser trocado Não trocaram em dezembro Tiveram um mês Para trocar Não trocaram Aí deu B.O. Esse ano Agora o Palmeiras Está tendo que jogar Em Barueri Se o Palmeiras Tivesse jogado No Allianz Parque Contra o Corinthians Eu acho que ele tinha ganhado No Allianz Parque Lotado 40 mil Muito mais pressão Que Barueri Esses jogos Palmeiras Que o Palmeiras Jogou com esse time Interior Lota tudo No Allianz Parque Barueri não lota Mas está aí Então Então o Palmeiras Classificado Para mim o destaque É Aníbal Moreno Que joga muito Esse volante Ele foi o craque Do jogo mesmo Joga demais E eu fico impressionado Com o Henrique E a velocidade dele Ele é muito forte O Henrique Ele é muito forte E Esses três volantes Do Palmeiras Aníbal Moreno Zé Rafael Richard Rios Qualidade Botou os três Para jogar junto E com o Veiga Ali no meio Quando voltar o Dudu Esse time É forte Está certo? Boa vitória Do Palmeiras E a Corintianada Gostou Vocês classificam Coríntias Aí pega a centro-final Um Coríntias No Allianz Parque Coríntias ganhando seis De um a zero Elimina o seis Aí vai ter que aguentar A Corintianada Classificou nós Nós eliminamos seis Vamos perder na final É igual São Paulo Mas o São Paulo Tem que ganhar mesmo O São Paulo Tem que ganhar O São Paulo Está nem aí para o Coríntia Tem que ganhar os jogos Que faltam Porque nós estamos mais preocupados ainda O São Paulo tem que ganhar mesmo Porque o grupo de São Paulo Está mais disputado Valeu É nóis Daqui a pouco tem react E aí E aí